Olha só, eu tenho um convite pra vocês. Dia 22 de setembro, às 19h, a segunda edição do Balneário Fashion Collection. Foi um sucesso total e vocês não podem perder. Vai ter um desfile maravilhoso lançando as coleções das lojas da primavera-verão 2017. Além disso, uma exposição fantástica da Universidade Santa Cecília, especificamente do curso de moda, trazendo muita coisa bacana. E você tem que estar aqui. 22 de setembro, às 19h, Balneário Fashion Collection. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho